Nossas indicações de hoje, são com doramas onde os protagonistas foram obrigados a se casarem, mas antes que o casamento aconteça. A noiva acaba sendo trocada. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Nossas indicações de hoje, começam com uma carruagem errada, que acaba levando para o noivo certo, então se você gosta de doramas com casamento forçado, onde os protagonistas se conhecem de maneira inusitada, já deixa o like e, se inscreve no canal, porque nossa lista de hoje mistura o melhor dos dois mundos. Agora chega logo de enrolação e vamos começar. Uma Estranha Familiar é um dorama histórico de romance, onde nossa história começa, quando a filha do primeiro-ministro, deve se casar com um poderoso general, Xiaohan Seng. Mas ela já está apaixonada por outro homem, o príncipe Ning. Em uma tentativa nefasta de se livrar desse casamento, Sen Ki emprende uma artista feminina, Si Ki, e usa um mágico, para realizar um tipo de feitiçaria, que permite que as duas senhoras troquem de rosto. Si Ki acorda com o rosto agora pertencente à filha do primeiro-ministro e, é, chantageada para se casar com o general. Para sua surpresa, ela reconhece Xiaohan Seng de um antigo encontro no passado. Em conflito, ela tem que fazer uma farsa, como sua esposa Sen Ki, mas as coisas se complicam, quando o príncipe Ning também começa a se interessar por ela. A trama desse dorama tece casos sinistros, assassinato e intriga, traição e romance excitante, e de tirar o fôlego. Já a tensão de suspense chega ao clímax em um confronto satisfatório entre as duas mulheres com uma reviravolta impressionante. Em, a noiva do século. O Taeyang Group é o maior conglomerado da Coreia do Sul, mas a família Choi, que dirige a Taeyang, supostamente está sob uma maldição de 100 anos, a primeira noiva do filho mais velho sempre morrerá. Choi Kang Jo, o atual herdeiro do grupo Taeyang, foi arranjado para se casar com herdeira Jang e Lee Ki-ung quando ela desaparece repentinamente. A família Jang, desesperada para manter o noivado, encontra uma pobre garota do vilarejo, Nadou Rin, que se parece exatamente com Jang e Lee Ki-ung, e a convence a se disfarçar como herdeira desaparecida em troca de uma quantia considerável de dinheiro. A personalidade doce e ensolarada de Nadou Rin cativa Choi Kang Jo, mas ele não tem ideia sobre sua identidade oculta nem sobre a maldição de 100 anos de sua família. O que acontecerá quando essas duas pessoas acabarem se apaixonando uma pela outra? O Amor Estrelado é um dos doramas mais aguardados do ano por mim, que finalmente vai ao ar essa semana. No drama, vamos acompanhar a história da rainha da tribo humana, que deu à luz a meninas gêmeas. Respeitada por toda a tribo, a irmã mais velha King Kui, que é gentil e amável, está noiva do príncipe celestial. A irmã mais nova, Yi Tan, inteligente e astuta, evitada por seu próprio povo, está noiva do príncipe demônio. Devido a uma confusão, as duas irmãs se casam com os maridos errados. Abrindo caminho para dois belos romances e também inicia uma conspiração que abala os quatro reinos. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo com os novos doramas chineses que chegaram, e ainda vão chegar esse mês. E se você ainda não assistiu, vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Princesa Falsa é um dorama histórico de romance, que além de te garantir boas gargalhadas, também tem um casal com relacionamento saudável. Mas diferente das nossas outras indicações, aqui nossa protagonista é uma bandida, e ele é um príncipe herdeiro. Ela quer o telescópio dele, então o rouba ele e se encontram, e depois se casam, sem que ele saiba a verdadeira identidade da pessoa, com quem vai se casar. Ele assumiu que ela é neta do primeiro-ministro, seu arqui-inimigo, e uma toupeira plantada por ele, o primeiro-ministro. Mas apesar de todas as suspeitas e desconfianças, muito rapidamente eles se apaixonam e se tornam inseparáveis. Tudo que eles fazem é um pelo outro. Nunca uma vez eles traem o outro. Cada um está sempre lá para salvar o outro. Como espectadora, é difícil para mim abandonar uma história tão emocionante. É pra você que está enjoada de doramas chineses e coreanos. Confira esse dorama tailandês. Em Amada Esposa Leal, nossa história começa quando para mostrar gratidão ao pai adotivo, Rin Hapé aceita se disfarçar de filha verdadeira e se casar com Saran, para cumprir a promessa que seus pais fizeram no passado. Saran é um cara de coração frio, que sofre com seu amor anterior. Embora saiba que a família adotiva de Rin o enganou, ele não deseja devolver à noiva, pois passa a conhecer sua beleza e bondade. O amor cresce lentamente. Mas logo o amor deles é testado, quando Duang Sawad, sua ex-amante, volta para ele, enquanto Rin também se sente culpada pelo segredo que está escondendo dele. A garota certa é um doce dorama chinês, que garante muitas cenas hilárias e fofas. Nossa história começa quando, fazendo-se passar por sua irmã para encobrir seu erro, Yuan Yu Yu concordou em se casar com um herdeiro de negócios ultra-rico chamado Wen Jin Shen, um homem que ela nunca conheceu. Mas o dia do casamento começa mal. E, para piorar as coisas, Wen Jin Shen foi atrasado por uma reunião no trabalho, deixando Yuan Yu Yu esperando no altar. De repente, ela decide fugir, fugindo de todos que tentam impedi-la. Um carro para ela puxa o motorista para fora e foge, sem saber que o veículo está na verdade carregando Wen Jin Shen no banco do passageiro. Ele ameaça denunciá-la à polícia e, enquanto ela implora por misericórdia, ainda sem saber quem ele é, mas quando um ladrão de carros de verdade rouba o carro, Yuan Yu Yu e calça um par de tênis e o persegue, deixando Wen Jin Shen maravilhado. O casal resolve se encontrar novamente e as pressões para se casar começam a aumentar novamente, mas será que esses começos nada auspiciosos podem levar a um romance real, mesmo depois de descobrirem as verdadeiras identidades um do outro? Verdade ou desafio, é um dorama que pode ser considerado clichê, mas eu não me importo, porque ele é um dos melhores e mais fofos doramas que eu já assisti. E inclusive esse ano, vai sair uma nova adaptação dessa história, então fiquem ligados lá na comunidade. O enredo desse dorama gira em torno de Xiao Wanzi, que cresceu como uma artista de rua com seu pai vendendo sua habilidade especial de quebrar uma grande pedra no peito, para salvar a vida, se seu pai, ela acaba sendo obrigada a se casar com um bandido. Mas um encontro inesperado muda completamente a vida de Xiao Wanzi, que não sabia ler, nem escrever, mas de repente se torna uma princesa. Opondo-se a se casar, Mei San Sao afasta ela na esperança de que ela se retire voluntariamente. Enquanto isso, o rei arranjou um casamento para Lu Ying Yao, filha do nono príncipe. No entanto, o bandido Xiao Bao Yi, que deveria se casar com a nossa protagonista, acaba tomando a princesa por engano como sua esposa. O que será que o destino aguarda, para eles quando uma artista de rua acaba se casando com um general, e uma princesa se torna esposa de um bandido? Essas foram as nossas indicações de hoje. Se você gosta de doramas com temas diferentes e gostaria que eu trouxesse mais indicações assim, comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha com aquela amiga que gosta de um romance clichê, mas está cansada de assistir a mesmas histórias. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima!